...dessa serra da Rápida e eu gostaria de mostrar a vocês, descendo aqui bem devagar no carro, gostaria de mostrar a vocês aqui a visão daqui que a gente tem descendo a serra. Essa aí... Olha aqui na área... ...e a visão... ...totar... ...aí que vem aqui... ...aí que está aqui... ...aí que vem ali... ...aí que vem ali... ...aí que vem ali, como eu disse, ali é a ilha de Troia... ...vai para ali, por lá de lá... ...aí... ...por aqui, por lá de lá... ...tem mesmo que pegar o barco... ...se não está o carro em cima do barco, quer saber? ... ... ...aí que vem ali... ...aí que vem ali... ...dá muito calor aqui hoje... ...o Setúbal, essa aqui é a ilha de Setúbal... ...faz um calor... ...não vendo... ...está luchando... ...está luchando... ...aí que vai se focar aqui... ...o amor do mar... ...aí que vem ali... ...olá... E aí... ...olá... 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 O posto abandonado do Sistema Marinha. O posto abandonado do Sistema Marinha. O posto abandonado do Sistema Marinha.